Olá pessoal, estamos de novo aí na Horta da Lourdes. Hoje eu vou fazer um transplante de mudim de tansagem. Tansagem, pessoal, é uma plantinha que dá um chá muito poderoso, muito bom a destringente, muito bom para o estômago. Vamos fazer o transplante. Estou com o vasinho aqui, deixei só um pouquinho de terra no fundo, vou colocar aqui o esterco, vou colocar a farinha de ossos, tá? Um minutinho. Aí, pessoal, eu já tirei aqui daquele plástico, a mudinha vem, coloquei aqui dentro já o esterco, etc. E vamos colocar a mudinha aqui. A gente vai completar com terra, e encheu o vasinho todo aqui de terra, vou colocar um pouquinho mais de esterco, tá? Um minutinho. Então, agora nós vamos dar uma regadinha, né? A gente já fez o transplante, a gente dá uma regadinha, para ver se ela pega. E essa, então, é a nossa mudinha de transagem, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um beijão.